Olha só, e acompanhando o movimento do esporte que está em constante crescimento aqui no Piauí, a TV Antena 10 e a Play Beach Tênis, estão promovendo a Record Cup TV Antena 10, valida como a sexta etapa do circuito piauiense de Beach Tênis. A gente vai estar lá, viu? E a competição reúne competidores que buscam cada vez mais se profissionalizar dentro do circuito. E o nosso repórter, o Sidney Santos, acompanhou como é que foi o terceiro dia da competição aqui em Teresina. Então, bora ver com a gente? Foi um sábado de muitos jogos no Record Cup Antena 10 Beach Tênis. E antes dos jogos, nada melhor do que um belo café da manhã. Ou melhor dizendo, aquela velha e boa alimentação. Já nas quadras, todas lotadas, com duplas femininas. Para as mulheres, esse é o momento fundamental de poder mostrar todo o seu potencial dentro de quadra. E o mais importante, ela pode dizer assim, a mulher pode ir e pode ficar e fazer o que quiser e quando quiser. Geralmente nos esportes, as mulheres geralmente não tem lugar, não tem vez. Já no Beach Tênis, elas são bem valorizadas. Mulher geralmente é muito mais focada do que o homem no que faz, né? E a gente também, questão de alimentação e treino. Tem que treinar bastante. Durante o jogo sempre tem que rolar uma conversa, uma perder a cabeça, outra puxa. Sempre tem esse equilíbrio. A competição está em que nível para vocês? Está em alto nível, está no nível esperado, está superando as expectativas? Está superando as nossas expectativas. Está em um nível muito bom. O Beach Tênis é um esporte que ganha todos os dias novos adeptos. Jéssica e Rebeca falam como que a modalidade entrou em suas vidas. Meu namorado começou a jogar primeiro com os amigos, aí depois ele adquiriu uma arena aqui em Teresina. E aí eu comecei a jogar e me apaixonei pelo esporte e agora eu estou competindo. Beach Tênis surgiu na minha vida através de uma amiga. Ele abriu uma arena, que é a Vila Ibiza. E aí eu e minha mãe, minha família, fomos convidados para conhecer esse esporte. Começamos a aula e eu amei. Estou aqui até agora. O meu esposo, né? Ele sempre foi um atleta, jogava tênis de quadra mesmo. E conheceu o Beach Tênis através de um amigo e falou Ah, amor, acho que você vai gostar, que é um esporte divertido, dá para a gente jogar tranquilo. E a primeira vez que eu joguei já achei incrível. Meu marido, amigo do marido dela, começou a jogar. Eu não me identificava com nenhum esporte em que eu tinha que depender de outra pessoa, porque eu achava muita responsabilidade dividir, né? Aí ele me chamou. Na primeira vez que eu fui, achei horrível, porque eu não consegui pegar nem na raquete direito. Mas essa expectativa de passar a bolinha e conseguir receber e voltar, isso foi me deixando cada vez mais feliz, evoluindo, evoluindo com todo mundo. E é um esporte que eu consegui jogar com meu marido e com as amigas. Então assim, deu tudo certo. O Recall Cup Antena 10 Beach Tênis atrai a atenção de todos. E para os atletas, essa divulgação do esporte passa a ser fundamental. É muito importante, porque o Beach Tênis não era tão reconhecido antes. E agora ver que tem uma TV transmitindo alguns jogos é extremamente importante para o esporte, principalmente para a gente que é mulher. O Beach Tênis acabou conquistando o Brasil, né? Em Teresina é um esporte muito forte. Então cada vez mais que se divulga, mais pessoas se tornam adeptas, se identificam com o jogo. O público prestigia. Olha as jogadas, a vibração. O certo mesmo é que o Beach Tênis da capital piauiense já passou a ser uma realidade. E aí, coisa linda, viu, Nath? A gente vai participar, viu, porque realmente o Beach Tênis é um esporte que realmente tem muita gente muito adepta aqui em Teresina. A gente nem fez o esquento, o treinamento, eu sou café com leite, tem que começar. Não, a gente vai baixar o nível. É, olha, eu gosto de desafio, viu, quando a pessoa me desafia. Não, a gente vai baixar o nível, Sarah, a gente baixa o nível, Sarah. Um detalhe.